Beleza galera, estou por aqui de novo para postar mais um vídeo aí para vocês sobre a linha, a nossa rampa para moto, rampa sem macaco É uma rampa que levanta a moto aí com muita facilidade, sem precisar, muito esforço E na verdade galera, eu dei uma pequena, fiz uma pequena adaptação aqui Porque essa rampa ela estava muito pesada para levantar aqui Nada para levantar, mas se fosse um cara bem fraquinho, ele ia se dar mal para baixar a moto Na hora de baixar a moto de siriveiro Eu fiz até um negócio aqui, um freio, mas aí o freio eu vi que ia dar muito trabalho E não ia compensar muito o negócio desse freio Então abadonei o freio para ali, vou tirar isso aqui daqui tudinho Deixar só o rolamento aqui com a caixinha dele, para obter o eixo estar funcionando E fiz aqui um sistema diferente Coloquei uma coroa grande, uma coroa dessas motos de corrida Não importa o nome da moto galera, eu não sei mais o nome da moto não Dessa moto aí que pula aí nessas rampas aí, num mundo grande aí Tem um cara aqui que tem umas motos dessas E me arrumou essa coroa zona aqui E eu tinha adaptação, coloquei ela aqui Coloquei o pião aqui pequeninho, mais pequeno que eu encontrei E aí ficou maneira de um jeito, maneira mesmo sem rum Você funciona ela aqui agora Ficou bem maneira galera Aí é o seguinte Coloquei ela aqui nela Falta aí um pouco de serviço para fazer nela ainda Aqui é o seguinte Você põe a moto em cima dela aí E para você descer a moto É uma facilidade grande Para você levantar a moto Também É uma facilidade Por causa da redução aqui Eu peguei e fiz aqui um Na verdade eu não fiz Tinha esse movimento aqui Uma caixinha com dois rolamentos E um eixo Que a gente usava para tornear madeira Num torno Num torno comum de tornear madeira E Coloquei aqui Coloquei essa polca aqui Soldei no pião E aí Bota a chave zona aqui Essa chave aqui também é só para teste Ainda vou ameitar isso aqui Aqui tem a trava Filma aqui a trava aqui A trava vai pegando na coroa Olha que legal A trava vai caindo Pronto Ela fica da altura que quiser Fica ali um pouquinho mais de longe Para a gente estar botando na altura que a gente quiser Olha pessoal Maneirinha mesmo Não tem nada em cima Mas quando a gente bota a bota em cima A diferença não é muito grande não Fica maneirinha assim Olha que legal Para em qualquer lugar Aqui tem que botar o cabo de aça ainda A corda ainda Olha só Aonde quiser para Por causa da trava aqui Qualquer lugar Qualquer altura Mas na altura A gente trabalha bem É assim Uma boa altura Pronto Aqui também não tinha ainda Eu fiz aqui A trava de travar O pneu da moto Aqui Aqui abre Aqui está abrindo A moto vem Aqui vai ter o piso Aqui vai ter um lugar aqui De segurar o pneu da moto A moto mete o pneu aqui E a gente aperta aqui E a moto fica Segurinha de boa E aí é só Levantar aqui Trabalhar a moto Acabou Baixou E tudo bem É uma rampa que não tem macaco Eu já disse no começo do vídeo aí Não tem necessidade de pôr um macaco nela E é uma ideia que eu acredito Que não sai muito caro a rampa dessa E funciona legal Você pode fazer essa rampa aqui também Se você quiser fazer Do sistema Que as pernas não se abram assim Para não tomar espaço Que ela fique As pernas do reino As outras rampas mesmo Assim Uma aqui E outra aqui Quando você levantar Ela vem para cá Para cima das pernas Também dá certo Eu poderia ter feito assim Mas eu queria mesmo Era nesse modelo aqui Se abrindo desse jeito aqui Então galera Qualquer coisa que eu for fazendo aqui For dando uma modificada em alguma coisa Eu vou postando o vídeo dessa máquina aqui E quando eu terminar de fazer ela toda O meu tempo é pouco Não vivo fazendo só ela Aí eu vou Colocar um vídeo com todas as medidas Todos os tamanhos das peças Como foi que eu fiz O tamanho das peças Tudinho O material O último vídeo Que vai ser o vídeo Que você Está fabricando uma máquina dessa aqui Pelo último vídeo Que eu postar Dessa máquina Valeu galera Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like Se não gostou Não posso fazer nada É isso aí Ninguém agrada a todo mundo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus